Eu tô no meio da noitada E ela tá doida me ligando Vou ignorar, fingir que nem tô ligando Essas horas da madrugada Ela decidiu vir ligar Disse que quer vir em casa pra gente alugar Isso é conversa, moço Eu já ouvi falar Se eu não me engano, desculpa De quem quer dar uma fugidinha rapidinha Pra poder desestressar A gente tava tudo bem Você decidiu terminar agora Vem dizer que eu sou a Ogat Meu bem, te proporcionei diamante Já nem te acho tão interessante Prefiro as suas amigas que me acolheu como amante Agora vem dizer que eu sou a Ogat Meu bem, te proporcionei diamante Já nem te acho tão interessante Prefiro as suas amigas que me acolheu como amante Minhas amigas só me jogam os diamantes Mesmo que eu não queria, sou melhor que seus brilhantes Você me diz que não liga, mas se me vê com outro piranha Esse tal dos seus amigos tá do lado e dane-se Vem dizer que eu sou o arrogante até que eu consudei Você fala diamante, mas não passa de infante Você me diz que não liga, mas se me vê com outro piranha Esse tal dos seus amigos tá do lado e dane-se Agora vem dizer que eu sou o arrogante meu Vem, me liguei pros seus diamantes Eu sei que ainda sou interessante Prefiro as minhas amigas, mas nenhuma é excitante Agora vem dizer que eu sou o arrogante meu Vem, me liguei pros seus diamantes Eu sei que ainda sou interessante Prefiro as minhas amigas, mas nenhuma é excitante Agora vem dizer que eu sou o arrogante meu Bem, te proporcionei diamante Já nem te acho tão interessante Prefiro as minhas amigas que me acolheu como amante Vem dizer que eu sou o arrogante Vem, me liguei pros seus diamantes Quem já sou o índice Se as minhas amigas, mas nenhum é excitante